Olá, estes são alguns destaques da Tribuna de Minas. Uma frente fria avança pelo Atlântico Sul e intensifica áreas de instabilidade atmosférica aqui na Zona da Mata. Com isso, o final de semana do Dia dos Namorados deve ser de frio e com previsão de chuva que prejude fora. No sábado, a máxima fica em torno dos 25 graus e a mínima por volta dos 15. As temperaturas ficam mais frias já no domingo e seguem baixas ao longo da próxima semana. O bairro Santa Helena, na região central de Juiz de Fora, vai ser o próximo a receber a rede de gás mig aqui na cidade. Diogo Nogueira faz show em Juiz de Fora neste domingo no Cultural Bar. O sambista vai apresentar a...